Como desligar e voltar a ligar corretamente a sua TV Box? Na traseira da sua TV Box, localize o interruptor de energia. Deslize a patilha para a direita e aguarde 2 a 3 segundos. Volte a deslizar a mesma patilha agora para a esquerda, ligado, e aguarde que a TV Box faça o seu normal arranque.